Nos últimos anos, virou rotina casos de corrupção na saúde. Isso vai acabar. O dinheiro do seu imposto não vai mais para bolso de políticos. Vai ser usado para reformar os hospitais, para contratar médicos, principalmente os especialistas, e para acabar com as filas das cirurgias. O dinheiro da saúde não é pouco, 5 bilhões. Para onde foi esse dinheiro? Sem corrupção e com trabalho sério, você vai ser tratado com dignidade e respeito nas clínicas de família e nos hospitais. Um, 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 um!